Ô Everton, você sabia que o Oliveira Andrade é o jornalista esportivo mais rico do Brasil? Tá inaugurando 45 lojas de... como é que chama mesmo? Oliveirão e 70 lojas Andradão. O homem taca bufunfa, viu Everton? Ô Milton, eu não sei se ele é o mais rico, mas é o que mais ri, né? Nunca vi um homem com bom humor igual o Oliveira, é impressionante. Não xinga ninguém, não fala mal de ninguém, é uma figura extremamente equilibrada. Eu sou apaixonado pelo Oliveira, viu? Apaixonado. Eu sou o cara do... eu não vou dizer que sou da velha guarda, eu tenho a metade da sua idade, mas eu sou um cara que eu gosto dessa turma aí, o Oliveira, ele mora no meu coração, sério mesmo. Eu gosto muito dele. Claudemir de Oliveira Andrade, o zorro, e ele também é conhecido como Urso Panda. Você sabia que o presidente da China vai levar o Oliveira Andrade lá? Porque eles vão inaugurar exatamente um zoológico especial com o nome de Oliveira Andrade. Porque Oliveira Andrade, agora com os filhos, netos e bisnetos, é o maior produtor de Urso Panda fora da China em todo o mundo. E com bambu, né Milton? Impressionante como ele gosta de comer bambu, né? É, então. Mas, ô Everton, quem que é você mesmo? Que não caiu a ficha aqui ainda. Eu sou o gordinho que quando eu nasci, aí Deus apontou o dedo e falou assim, vai ser gordo, mas você vai fazer um sucessinho. Aí nós estamos aí, né? Nós estamos aí no rádio, nós estamos aí na TV e tal, e já faz uns 10 anos já, né Milton? 10 ou 9. Essa band é uma mãe pra você aí, BH, hein? Ah, mas não, a Band é só BH não, né? Aí sai de São Paulo também, mas lá em 2014, quando eu fui chamado, convidado pra narrar a Copa do Mundo pelo Bando Esportes, eu tive sua bênção, né? Você botou a mão na minha cabeça e falou, vai meu filho, agora você tá abençoado. E aí eu ficava narrando aí no estúdio do Bando Esportes, você ficava passando lá no vidro, e colocando lá bilhetinho lá no, como diz um amigo meu, no reguinho lá do vidro, você ficava botando bilhetinho lá, falando que você tá narrando bem, você tá narrando alto. Mas não, mas eu ponho lá, mas Elan, mais Elan. Agora, meu caro, como é que você chama mesmo? Everton Futebol. Você sabe que agora virou Everton Futebol, e sumiu teu nome, qual é que é o family name teu mesmo, que eu já esqueci. Eu vou te dizer um negócio, esse Instagram, esse Twitter, eu vou processar também, Milton, não pode, não cabe lá, eu tô querendo colocar Everton Guimarães, mas não pode, aí tem que ser Everton Futebol, Everton Guimarães, aí não. Aí eu vou processar também, vou tentar arrancar um dinheirinho do Twitter e do Instagram. Eu tenho o Sergê, eu tenho o Sergê e Cobar Bex aqui em São Paulo, hein, eu vou te levar as barras assinétricas dos tribunais. Olha aqui, ó, deixa eu contar uma coisa que o Rodolfo Schneider tá ouvindo, entendeu? Eu nunca vou me esquecer. Eu tô apaixonado pelo Schneider, não tive a oportunidade de dar um abraço, mas ele é bom, mas é bom, mas é bom demais. Tá, uma briga danada nos bastidores aqui da Band, pra ver quem que é mais bonito, Joel da Atena ou Rodolfo Schneider. Ah não, Rodolfo Schneider não dá nem pra começar a disputa. Puxa saco, olha aqui, ó, deixa eu contar uma pro Rodolfo também, pros ouvintes da Rádio Bandeirantes. Um dia, Everton Futebol, e ele não tava tão gordo, não, ele tava muito gordo, hoje ele é magrelo, ele veio fazer o terceiro tempo com a gente, beleza. E tinha lá aquelas poltroninhas que você entalou. É um absurdo aquilo, viu, meu? Eu vou, já vou aproveitar que, já vou aproveitar que o Rodolfo Schneider tá ouvindo, põe sofá lá, Schneider. Não, nós vamos botar sofá agora no novo cenário, você vai ver. Mas foi, e eu tinha também o golaço na Rede Mulher, Fábio Bola, Fábio Bola que hoje é empresário, o Fábio Bola engastaiou também na cadeira. E o senhor engastaiou aqui na Band, no nosso cenário do terceiro tempo. E você foi embora com a poltrona, engastaiada no traseiro. É, rapaz, pois é, mas não, não, eu sou, eu sou, eu tenho a bundinha pequenininha, parece dois gominhos de mexerica. Cubo lá setinho, tá, sujeito. Mas, viu, falando do seu cruzeiro, quero o hino do teu cruzeiro aí de novo. Ah, não tô preocupado. Você sabe que eu publiquei há 10 dias, tá aí no meu Instagram, eu repiquei ontem à noite. É, um sujeito com a camisa do, do, com a camisa do, do cruzeiro, mas 94,12% a cara do Filipão. E comendo o amendoim, entendeu? Ah, eu vi. É, e deu um ibope danado, rapaz. E, 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 e eu falei há 10 dias atrás na gozação que ele já tinha acertado e levado o patrocínio de pipoca raposa. Entendeu? E aí, não é que contrataram o homem mesmo, rapaz, mas eu dei isso há 10 dias. Contrataram, rapaz. O Filipão, na verdade, ele falou um não, né? Na semana passada, no início da semana passada, ele disse não. Mas aí, aquele negócio, né, Milton? Eu, mesmo em época de pandemia, eu sou contra esse negócio de ficar conversando por telefone. Vai lá, meu filho, pessoalmente, senta longe na mesa lá, mete uma máscara com muito cuidado, de preferência no lugar que não seja fechado, e trata o que você tem que tratar. Não dá pra tratar nada por telefone, e-mail. É, claro que hoje o mercado corporativo usa muito, né, documento e tal. Eu sei, eu tô cansado de saber. Mas nesse caso, na prática de um treinador ser contratado, você tem que ir lá, conversar com o cara, mostrar pra ele o projeto que você tem, que, aliás, até o momento é um projeto que não tava funcionando. Tomara que na mão do Filipão funcione. Ninguém duvida das boas intenções do novo presidente do Cruzeiro, do Sérgio Santos Rodrigues. Ninguém duvida. Agora, não interessa se tem só boas intenções. Tem que ter boas intenções e tem que fazer um bom trabalho de gestão. E não vinha sendo feito. Erram demais. Erraram demais. É um tal de contrato com o jogador, demite o jogador, afasta o jogador, volta de novo pro grupo, reintegra. Aí vai lá, pega o jogador da base, traz pro profissional, devolve pra base, busca de novo na base. Ah, o jogador emprestado, traz de volta. Pelo amor de Deus, né? Precisa ter um direcionamento, precisa ter um equilíbrio e tal. E aí, na mão do Filipão, a gente acredita, né, meu? Porque convenhamos, quem aposenta o Filipão é que deve ser aposentado. Como a gente vai aposentar um cara com o currículo dele, com o conhecimento dele, com a história dele e tal. É o que o Cruzeiro precisa agora. Vamos torcer pra ele achar o caminho, porque tá difícil de achar, viu, Milo? Tem gente que ama o ódio, perseguição. É assim com o Luxemburgo, assim com o Filipão. Filipão, filiponicamente, jamais será esquecido pelo 7x1. Hoje ele marcou mais como 7x1 e menos 2002, quando ele foi a última vez no Brasil campeão mundial de futebol. Agora, o negócio é o seguinte, como tem cupiento, né? Eu tuitei 7 mil vezes dizendo, olha, a nossa Bande News FM explode aí em Belo Horizonte. Aí eu falei, atenção pra informação de Everton Futebol. No contrato de Filipão, consta na página 9 o seguinte, não fico no banco do 7x1. Eu exijo o banco do visitante. Eu não quero o banco do 7x1. O cupiento, quanto mais, já foi lá fazer a mesma ideia. Já cupiou também o Natal do futebol, que é criação minha, entendeu? Quando é aniversário do Pelé, todo ano eu falo, é o Natal do futebol. O cupiento, que não é do ramo, cupia de novo. Agora, eu botei na tua boca que o Filipão pôs um contrato que ele não aceita ficar no banco do 7x1. Ele quer o outro banco do time visitante. Sobrou pro senhor, hein? E copiaram aqui. É, mas ó, eu vou dizer pra você. O Filipão já voltou aqui, já tirou a sinhaca do 7x1 já. Não vai tirar nunca? Não vai tirar nunca mais? Já tirou, você persegue o Filipão. Você precisa ser processado pelo Filipão. Tô defendendo ele. Não, você precisa te processar. Ó, ele já tirou a sinhaca, ele já esteve aqui em outras oportunidades, já tirou a sinhaca. Confesso que... Essa sinhaca é intirável. Não, não é não. Já tirou a sinhaca já. Se bem que tirou um pouquinho só. Agora escuta aqui. Ficou um tiquinho lá. Mas tirou, já tirou. Daqui 7 mil anos vamos falar disso. O Filipão virou o novo Barbosa. Mas o negócio é o seguinte. E aquele dia numa rádio aí, que não era da Band, o senhor tinha um programa lá avacaiado e tudo. Você me encheu os picoás o dia inteiro pra entrar na live. Aliás, se eu fosse fazer live com todo mundo que me pede, até meu amigo Porchat, meu amigo Tom Cavalcante. Mas eu não gosto de fazer live. Ah, com Porchat você tem que fazer, pô. Os Porchat... Não, eu fiz programa com ele lá na Record. Eu gosto dele. Ele esteve no meu escritório uma época aí. Gente boa, baburro. Aliás, ele começou a explodir quando na internet ele começou a imitar as pessoas. Aí ele fez uma mesa redonda lá e arrumou o Milton Neves lá e fazia uma pergunta. E não deixava o cara responder e fazia um merchan. Aí vinha, bom, e agora eu quero saber se eu ia o Flamengo. Ah, não, quero falar agora da Gillette. Não, agora eu quero falar da Brahma. O Milton Neves dele lá, ele fez dez merchan e as dez perguntas não foram respondidas. Mas o senhor me convida, o senhor me convida pra fazer aquela live com o Turco Louco. Turco Louco ou Quibi Louco? Quibi Louco, né? É Quibi... Como é que chama o Quibi? Não, o Antônio Tábio, tio. O Antônio Tábio. Isso. Aí os teus operadores... Eu fiquei uma hora aqui com o meu filho mais novo tentando entrar no ar e não consegui. Eu falei, ó, internet vocês aí, a lenha, tchau. Desliguei. Não, vou processar também o Neto Neves. Vou processar ele também, porque ele é que desligou o negócio. Aqui tava tudo funcionando bem. Mentira, não tava não. Não, Milton, é que na oportunidade, infelizmente, nós tivemos algum problema aqui. Mas agora já está sanado, porque só aconteceu com você. Depois que o Milton Neves reclamou, eles foram lá correr e resolveram tudo. Mas foi só um probleminha aqui. Mas era uma outra rádio aí. É outra rádio, não era da Bandeirantes. Não, não, não é. É a rádio que eu trabalho hoje. Aliás, é um grupo fortíssimo, poderosíssimo aqui, que é o Grupo Bell. Eu trabalho na Rádio 98, que é uma rádio maravilhosa também. Mas não vou ficar fazendo propaganda da Rádio 98 aqui na Bandeirantes. Claro que não. Mas é uma rádio maravilhosa, um grupo muito forte. Tem uma rede de rádio, uma rede de televisão e tal, de afiliados. Também não vou falar, porque é da concorrente e tal. Mas eu tô muito feliz lá. E meu diretor-geral, Rodrigo Carneiro, é uma figura extraordinária. E quando você foi participar e apresentaram aqueles problemas e tal, e contratou 18 pessoas, dá pra resolver, pra que no dia que tivesse estabilizado, te chamar. Mas aí agora você ficou mascarado. Você não quer aceitar mais convite de ninguém. Você ficou mascarado. Você tá cheio de marra agora. Live é muita mala. Se você for atender todas as lives, você nem dorme, nem come, nem faz nada. Já ficou um pouquinho de moda também, né, Bilson? Aí eu jogo nas costas do Antônio Zimmerler e do Rodolfo Schneider. Por contrato, só com autorização lá do quarto andar. Entendeu? Aí eles desistem. Mas tudo bem. Agora é o seguinte, você tem que escrever um livro, assim, o dia em que eu engastariei na cadeira do terceiro tempo. Aí você foi embora, você foi embora. Entalado, entalado. E você, que o dia que a gente, o dia que nós saímos aí do terceiro tempo, num domingo aí, nós fomos no mesmo aeroporto, que você tinha um gol lá pra Recife e eu aqui pra Belo Horizonte. Aí você, sempre muito discreto, falando baixinho e tal. A gente tava lá na sala de espera lá e tava esperando o horário do voo. Claro, na sala de espera, você espera, né? Não pode ser diferente. Aí tava lá e tal. Aí se avistou Antônio Fagundes, com aquela belíssima namorada dele, com a menina inteligente e tal. E ele é baixinho, rapaz. No meio do aeroporto, assim, tinham umas duas mil pessoas na sala. Você, ele, ele é rei do gado, você tá numa fase. Ele falava muito de mim no rei do gado, o coronel Milton Neves, eu vendia gado pra ele, entendeu? Foi ambientado em Guachupé. Foi ambientado em Guachupé do Olavo Barbosa, amigo, inclusive, do Johnny Saad, nosso diretor, que até que entende um pouco televisão, de rádio e tal. Mas ele gosta mesmo de boi e de vaca holandesa. E o Olavo Barbosa é um ícone, sem dúvida, da história do leite brasileiro, lá no leite da fazenda Bela Vista. Mas o Antônio Fagundes apareceu mesmo lá, entendeu? E eu achei ele baixinho, nunca tinha... Esse grande ator foi a única vez que eu vi. Mas tava com uma moça novinha. É, não, a namorada dele é mais nova e tal. Mas você... Ê, Ê, Antônio Fagundes, você tá numa fase... E aí vem ele lá, te vai experimentar, e por um tempo a gente vai conversar um pouco lá e tal. E o povo olhando, você gritar lá e tal. Que coisa horrorosa. Eu sou um cara discreto, para com isso. Escuta aqui, tá perguntando aqui, Sergei Cobarabex, que ele levantou aqui na internet 2.223 memes envolvendo gordos do mundo, e todos são Everton Futebol. Você não vai tomar providência? Eu vou te processar, já te falei. O doutor André Frois já tá com o processo em andamento, inclusive. Eu já fui, né, Milton? Hoje eu não sou mais. Você falou comigo uma vez, assim, ó... Você se cuida aí, que não existe velho grandão. Aí eu falei, bom, preciso de mim cuidar. Aí eu emagreci, fui emagrecendo. Ela ainda tem um pouquinho pra emagrecer. Aí eu emagreci, eu emagreci uns 16, 17 quilos. Já tinha emagrecido. Da Copa do Mundo, no período da Copa do Mundo, eu quase que não coube naquele sofá lá do Band na Copa lá, que foi o primeiro programa que eu fiz aí em São Paulo na Copa do Mundo, né, com você e com a Larissa Hertal, e com o Liff, com o Robson. Éder Aleixo. Éder Aleixo tá velho já. Tá parecendo o maracujá de gavetas, viu, Guilherme? Tá todo enrugado. Então é o seguinte, aí... Aí eu fui e falei, não, preciso me cuidar, né? Aí muita gente diz assim, emagrece não, vai perder a graça. Não emagrece não, perdi a graça ao morrer, né? Cheio de problema de saúde, né? Aí a gente vai lá emagrece. Peraí, deixa eu contar uma boa sobre... Tô gostosinho no azeite. Viu? Essa foi boa do Jô Soares, né? Muitas deram gênero, né? Mas um dia falar pra ele assim, a tua graça tá na gordura. Ele falou assim, tá bom. Vai lá no açougue, vê lá que tu quer um monte de carne pendurada, daí... Agora, o dia que aquele Robson... Aquele Robson, não. Fez o filme Tim Maia. Fez a Copa do Mundo conosco. Ele fazia a figura de faxineiro do estúdio do Band Mania. É verdade. Do Band na Copa. Aí... E tinha um mano também. Ele fazia um esquema de um mano lá. É, e ele hoje... Ele faz a publicidade do Santander, ele faz a publicidade da Sky, dois grandes parceiros do Terceiro Tempo também, da Band toda. E ele fez o filme Tim Maia, cara. Igualzinho ou melhor que o Tim Maia. Ele é absolutamente um gênio. E eu mandei o Simat achar ele. Ele foi atrás do Morgado, mas o Morgado também fez comigo o show do esporte. Mas gente boa, mas não é o Morgado que eu quero. Eu quero o Robson. O Robson é um dos maiores artistas deste país hoje. Rodolfo Schneider, pode contratar. Também acho. Ele é muito competente. E, aliás, Milton, não é só a questão da competência, né? Porque não adianta. O cara ser competente vai ser um mal, antiético, mal caráter. Eu quero a distância dessa desgrácia, desse tipo de gente. Mas o Robson não. O Robson, além de um gênio, o Robson é um cara... É um cara doce, é um cara generoso, né? Espetacular, Milton. Aliás, na época da Copa, você se lembra, Milton, que num dia lá, eu não lembro exatamente que dia foi, da semana, nós saímos pra jantar, eu, você, o Denilson, Ronaldo, a Denilson, que, aliás, pagou o jantar naquela oportunidade. Quem paga sou eu, o Denilson, miserável. O Chico, o Garcinha, então nós fomos lá no Vélez, e Rodrigo Rodrigues chegou na mesa, meu saudoso Rodrigo Rodrigues, chegou na mesa lá e fez uma foto. Eu tenho foto naquele dia com ele. É, eu te mandei, cabeção, a foto. Então, foi a única vez que eu tive a oportunidade de ouvir também, todo o gordinho é generoso. Aí eu vi ele, chegou lá na mesa, muito doce, muito educado, ele andava muito sozinho, né? Ele gostava de andar sozinho, ficava mais na dele. Então, ele tava na mesa sozinho lá, chegou pra falar com a gente e tal. E a gente fez um registro, um dia desses, até eu achei essa foto aqui, te mandei, a gente postou essa foto aí. Saudoso Rodrigo Rodrigues, que era todo gordinho, é generoso, e quase todos são bons de serviço, viu, Milton? Viu, e pra terminar, no Band na Copa... Não, terminar não, você me chama, me acorda até a hora da madrugada, pode conversar até isso tudo. Viu, naquele programa nosso, Band na Copa, a gente fazia o programa com o Éder, depois a gente ia jantar, levei muito no Barbacoa também, e beleza. E ele cascateou em cima da gente, em rede nacional, e depois no restaurante, que ele ficou meio bêbado, que tomou duas garrafas de pera manca, ele insiste que é verdade, que em Vespasiano, terra dele, né? Onde tem a cidade do Galo, que ele uma vez bateu uma falta, a bola foi tão forte, mas tão forte, quebrou o braço dos dois braços do goleiro, a bola continuou na sua trajetória, furou a rede, furou o Alambrado, derrubou o Eucalipto lá atrás, e o Eucalipto caiu na cabeça de um burro, o burro morreu, e que ele tá respondendo o processo até hoje, do dono do burro, que quer indivíduos, ele contou sério isso pra nós. Não, perdeu a ação agora, foi julgado agora, terça-feira passada, foi julgado agora, terça-feira passada, aqui no Fórum de Nova Lima, foi processado, vai ter que entregar a Casa de Pimenta, que ele tem lá na Cidade de Pimenta, que é, digo-se de passagem, uma casa maravilhosa, essa última vez que eu fui lá, Milton, eu disse, quanto é esse caso aqui, porque a turma acha que, ai, fica todo mundo preocupado, porque você não vai pra São Paulo, porque você não vai pra São Paulo, mas não foi porque não quis ainda, eu tô esperando o Schneider mandar aquela carreta de dinheiro pra gente ir, mas aí eu tava lá na casa do, tava lá na casa do, do Héder Alixo lá em Pimenta, Descarpa dos Lagos, né? Não, lá em Pimenta, lá em Pimenta, aí eu tava lá e tal, e o telefone tocou, era concorrência, sabe, ó, eu tô montando um timaço aqui, eu não vou falar o nome da tesinha não, porque eu tenho contrato de confidencialidade e eu não sou mal carado, aí, ah, tá me querendo você aqui, ah, vai ter um programa assim, assim, assado, tá, aí eu cheguei, no meu diretor aqui, na oportunidade, e falei com ele, falei, ó, eu recebi uma proposta aqui, ó, o e-mail tá aqui, eu não posso te falar mais do que isso, porque tem um contrato de confidencialidade, eu já, já assinei e tal, mas eu tô te mostrando aqui e tal, aí, não, 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 nós não vamos te liberar não, quanto é que eu preciso te pagar, não posso falar, pô, eu tô te falando que eu assinei o negócio aqui, não vou pisar na bola com os caras, e nem com vocês, aí ele falou, não, tá, vamos cobrir, e tô até hoje, rapaz, eu tô até hoje aqui, cheguei em 2012, e nós já estamos chegando em 2021, e aí, com o Corom, com o Corom, com vacina, sem vacina, que Deus quiser, eu não consegui por aqui, porque eu nasci pra trabalhar na Band, viu, lá em dois mil e dez, peraí, peraí, que eu tô falando, nove, dez, eu, eu falei pra minha esposa um dia, lá em Divinópolis, hein, minha esposa, eu não vou chamar ela aqui pra, 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 pra falar, porque ela tem vergonha, ela é muito tímida, mas eu falei com ela, falou, ó, eu nasci pra trabalhar na Band, eu nasci pra trabalhar com o Milton Neves, eu vou trabalhar lá no Jogo Aberto com o Denil, com a Renata, eu vou trabalhar, pode escrever aí, não deu outra, dois anos depois, tava eu aqui em Belo Horizonte, um ano depois de estar aqui, eu, eu comecei a fazer o, o, o Donos da Bola, e o Jogo Aberto, e tal, e em 2014, eu fui trabalhar com você e tal, e aí, você que é o Papa, fica absurdo, botou a benção, e aí ninguém segura mais. Viu, é, aprenda, o ciscamento aí de rádio e televisão, sempre teve, tem e sempre terá, deram duas ciscadas pra cima de mim aí, mas de leve, sabe, aí eu pego, respondo ao telefone, ou pessoalmente, o que eu falo no ar, o meu último estádio é o Morumbi, eu não jogo mais estádio nenhum, eu comecei no estádio Professor Antônio Milhão de Muzambim, na Rádio Continental de Muzambim, e vou acabar no estádio do Morumbi, entendeu, é isso, é isso que você tem que falar, eu falo abertamente, escrevo, já falei 500 vezes, falei no terceiro tempo da banda, outro dia também, mas tem muita gente boa aí, todo mundo pode contratar quem quiser, então, tá bom, você é o único jornalista do mundo, que engastaiou numa cadeira no estúdio, porque tinha traseira muito larga, e a poltrona não aguentou, tá bom? Você vai sofrer um processo, você vai ter que me dar uma das suas fazendas, pra pagar, aqui ó, tô recebendo aqui agora, uma mensagem aqui ó, uma mensagem aqui do doutor André, ele acabou de mandar aqui ó, falou ó, amanhã, o homem da capa preta, já vai chegar lá, tocando a campanha do Milton Neves lá, amanhã ele vai lá, não é rápido assim também, não é rápido assim não, demora até chegar o oficial de justiça, é um saco isso aí, vai fazer o quê? Faz parte do jogo, né? Ô, Everton Futebol, você que nasceu em Oliveira, a cidade de Oliveira tem um profundo orgulho de você, a torcida do Cruzeiro te ama também, e pode continuar falando que o Reinaldo jogou o Marco Tostão, aí a torcida do Cruzeiro vai ficar mais apaixonada por você. Everton Futebol, o flat da Alameda Campinas, que era alugado para Ulisses Costa e Edmundo, se passar tape lá, se passar tape lá nesse flat, entendeu que tá? Totalmente agora, fizemos retrofit nele. Tem lá fantasmas do Neto, não, do Neto não, do Edmundo e do Ulisses Costa, rapaz! O que é isso? E para... É, mas falaram que o Ulisses, falaram que o Ulisses foi passar na porta do box lá do banheiro, e me deu uma barrigada no box lá, e estourou o vidro lá, e isso me deu. Foi, temos que trocar, lá na Italínia, já fiz o berchan aqui. Ó, um abraço para você, muito obrigado, viva BH, capital mundial do Galo, e netamente falando, haja o que ajar, o Galo vai ser campeão esse ano. É, eu também acho que tá bem encaminhado, eu não acho que vai, que vai falhar não, eu acho que tá bem encaminhado, o elenco é bom, agora é reforçado pelo Zaratio, que é um jogador de nível AA do futebol argentino, tem o Sampaoli, né, tá com o Alexandre Matos aí, que é um bom executivo, é um presidente também de boas intenções, né, então, eu acho que tá encaminhando pra ser campeão, e o Cruzeiro precisa subir, né, não dá pra esperar, mas tá difícil, tá difícil. Não, vai subir, vai subir, vai subir. O Filipão vai, o Filipão vai crescer bigode, porque agora ele tá sem bigode, né, vai crescer bigode nele pra, pra fazer esse time. Não, a chance, a chance, a chance de ir pra, da série C, zero, e a chance de ir pra, subir pra A, é de 83,12%. Eu quero o Everton Futebol, um grande abraço pra... Pô, mas você não para de falar, cara. É, porque o povo fica mandando mensagem aqui, falando, ah, mas você fica secando aí, meu filho, quanto melhor o Cruzeiro e o Atlético estiverem, melhor com o nosso mexanzinho aqui também, que eu gosto dos mexanzinhos também. Nossa senhora. Eu, eu não gosto. Eu gosto de mexanzinho, agora de break comercial, eu não critico, eu falo, não falo, que vai ter um produto ou serviço, o pão, durante o intervalo aí, que pode te servir. Então, presta atenção no intervalo também, que o intervalo nosso aqui é muito bem produzido. Eu não critico nunca. Então, é o seguinte, quanto melhor estiverem os dois, bom pra nós aqui, como estiveram em 13, 14, os dois ganhando tudo, e a audiência foi um estouro aqui, e tomara que volte a ser assim. Que legal. E olha, esse negócio de intervalo comercial, break comercial, merchan, eu até parei de fazer, porque tem muita inveja, sabe? Agora, o programa bom, que não dá traço, tem intervalo grande, entendeu? O programa não presta, apresentador muito ruim, então, não tem merchan, não tem intervalo, entendeu? Aí arruma dinheiro como? Sabe-se lá. Um abraço pra você, Everton Guimarães, o moço de Oliveira. Obrigado, Milton, um abraço a você, um abraço ao Simate, e se, alô, Rodolfo Schneider, se espirrar, Deus te ajude. Um abraço, bom domingo a todos aí, tchau. Se gordo, louco, o homem vai te demitir, vai falar com o Maurício Inácio, oi da rua, vai piscar pro seu gordo, você vai ver.